Sente o grave do mega batidão oficial Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha só ela pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela, bota, bota, bota nela Mas a filha da filha da filha da filha da filha da filha da puta gosta Quanto mais tu bota, 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 bota nela Mas a filha da filha da filha da puta grossa O que você colocou? O que você colocou? Colocando. 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 Nota, 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 nota... Mas é a filha da puta coxa, faz a filha da puta coxa! Deixa ela dar pra quem ela quiser, olha só tá pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela, bota, bota, bota nela Mas a filha da filha da filha da filha da filha da puta gosta Qto mais em Bota Nilla Em paz do Bota Nilla O chico-colo-colo-cano O chico-colo-colo-cano O chico-colo-colo-cano Colocar, colocar, colocar Bota nota 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 Legenda Adriana Zanotto